E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre avaliações iniciais do paciente que está chegando, que a gente está recebendo. Imagina, você está recebendo um paciente inicialmente, o que inicialmente avaliar, o que tentar inicialmente entender de forma bem básica, o que seria algo básico no início, no início de uma avaliação, de um atendimento para poder começar bem no comecinho, bem com o básico, ajudar alguém. Então, o ponto que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é de alguns elementos que eu julgo como fundamentais para a saúde geral e a saúde mental. E eu gostaria que vocês vissem um vídeo mais detalhado sobre isso, que eu estou colocando no card. É um vídeo sobre a vida boa, como fazer para ter saúde, termos básicos. e eu trabalho isso em quatro aspectos básicos. O primeiro aspecto que eu levo muito em consideração, o primeiro ponto que eu levo muito em consideração é a luminosidade. Depois, a alimentação, atividade física e, por último, toda a questão complexa, que aí não é tão básica, toda a questão complexa da vida psicológica, da afetividade. Mas é importante também, quando o paciente está chegando, que nós saibamos como é que ele está em termos médicos gerais. Então, você pode estar recebendo alguém que está com sintomas de depressão e está com a alteração na tireoide, por exemplo. E é importante saber como é que está o TSH, como é que está o hormônio relativo à tireoide, tudo como é que está funcionando a tireoide dessa pessoa. Porque pode ser que, tendo um tratamento para a tireoide, essa pessoa possa ter, em boa medida, uma melhora de seus sintomas. É importante, então, como é que estão os exames laboratoriais, como é que estão os exames de saúde dessa pessoa. São importantíssimos. Essa pessoa pode, esse paciente pode estar com deficiência de algum nutriente. É importante saber se ele está com todos os nutrientes dentro dos valores de referência. E os mais importantes, que eu consigo conceber, se vocês souberem, podem colocar aí na descrição. Os mais importantes são ferro, vitamina D de dado, vitamina B12, vitamina C, ácido fólico. Esses são os que eu consigo lembrar agora, talvez estejam entre os mais importantes aí. Porque se uma pessoa estiver com pouca vitamina B12, por exemplo, ela vai estar muito desvitalizada, com pouca disposição para as atividades diárias, com fadiga, com falta de energia. Isso, alguém vai olhar e falar, são sintomas depressivos e tudo. Sim, são sintomas da depressão, mas que podem ser em função da falta de algum nutriente que a gente tem que avaliar. Falta de ferro. Se a pessoa estiver anêmica, ela vai ter vários sintomas parecidos com sintomas depressivos. E a vitamina D tem toda a questão de ser anti-inflamatória, enfim, de tudo aquilo que ela pode produzir e que pode também ajudar no combate aos sintomas de ansiedade e depressão. Aí vamos avaliar os pontos que eu coloquei inicialmente, começando pela luminosidade. A pessoa precisa estar com a luminosidade adequada na vida dela. A luminosidade, existe a luminosidade adequada e inadequada. A luminosidade inadequada é, hoje em dia, devido à epidemia de falta de vitamina D, é falta de sol, minimamente de sol, de banhos de sol. E aí, esses banhos de sol, no caso, a pessoa pode ter banhos de sol de 5 a 15 minutos por dia, em sol forte mesmo, com incidência perpendicular de raiz, com a produção maior de vitamina D. Mas é conforme o tom de pele. Se a pessoa, então, tiver um tom de pele muito claro, 5 minutos. Aí, no caso, uma pessoa albina, no máximo, se igual, eu acho que o albino nem pode tomar sol. Não sei, mas uma pessoa muito clara, no máximo, 5 minutos. E uma pessoa com o tom de pele muito escuro, no máximo, 15 minutos. Seria uma pessoa bem negra mesmo, tudo. Tem que ter sol, tem que ter sol minimamente, inclusive sem filtro solar, para que haja a produção de vitamina D. O sol ruim é o sol, que a pessoa passa o protetor e fica por horas debaixo do sol. Isso é perigoso, não é saudável. Existe risco de câncer de pele mesmo assim, porque os protetores solares, bloqueadores solares, não protegem contra todos os comprimentos de onda ultravioleta. E ficar outro sol, que também é ruim, não ter sol, não tomar sol, não ter atividades em ambiente externo, inclusive com ambiente aberto, com um certo horizonte, com ambiente onde, inclusive, o olho, de alguma forma, possa olhar para algo que não seja simplesmente perto, e luz artificial, luz de telas, de computador, celular, televisão. A luz natural é fundamental. Ela tem propriedades antidepressivas e de combate à ansiedade, ansiolíticas também. No caso, então, durante o dia é importante muita luz natural, o máximo possível, dentro dos limites, conforme eu já falei. E durante a noite é importante a escuridão. A escuridão estimula a produção de melatonina, que estimula o sono. E durante a noite, então, é diferente. E atividade física, isso ajuda muito a fazer com que a pessoa tenha mais sono durante a noite. Atividade física, de preferência, a mais intensa possível, segundo as capacidades de cada um. A atividade física, ela libera endorfina, que vai facilitar o relaxamento. E esse relaxamento é importante depois, endorfina é importante depois para relaxar a noite, e com a produção de melatonina conseguir dormir. E nessa questão da luminosidade, os animais produzem um exemplo, produzem um modelo interessante para nós, porque os animais durante o dia estão em atividade física constante, sob a luz do sol, e à noite tem a escuridão, uma escuridão mais profunda, mais completa. Em relação ao sono, também é importante a rotina, o respeito a horários. Ter sempre um horário para ir dormir que seja relativamente fixo. A pessoa não pode um dia dormir 8 horas da noite, e no outro dia dormir 2 horas da manhã. Isso quebra com o relógio biológico, quebra com o ritmo circadiano. Então é importante respeitar esse ritmo, esse relógio biológico, e aí os horários são fundamentais. Tem que ter hora para ir dormir, tem que ter hora para ir para a cama, não somente hora para acordar. E respeitar, obviamente, os limites de entre 7 e 9 horas. No mínimo 7, no máximo 9 horas por dia. Mas que isso não é saudável, menos que isso também não. Claro que isso é só o básico em relação à questão da higiene do sono, mas eu acho que eu estou trazendo aqui alguns elementos que poucas pessoas trazem, que é a questão da luminosidade, da escuridão, da luz do sol, da atividade física. E aí tem toda a questão também de como fazer atividade física, qual atividade física. Vou tentar piscilar rapidamente aqui, fiz um vídeo já a respeito, mais detalhado. Mas para se fazer uma atividade física, ela tem que ser motivante para a pessoa. A pessoa tem que gostar e não tem que simplesmente falar que gosta porque ela acha que gosta. Ela tem que, de fato, gostar e tem que ser motivante. E algumas atividades são mais fáceis, mais naturalmente motivantes e outras menos. As atividades menos motivantes são atividades que não simulam, não emulam o que existe na natureza mesmo. Então, os esportes com bola, por exemplo, eles são esportes que emulam, que simulam atividades de caça, atividades que estão presentes na vida humana há centenas de milhares de anos. Então, tudo aquilo que tem um jogo, que tem uma interação com o outro, que é muito importante para a espécie humana, é mais naturalmente motivante. Então, se tiver dança, se tiver jogo, costuma ser mais naturalmente motivante. Se tiver música, se tiver interação com outras pessoas. E as outras pessoas costumam ser muito importantes como influenciadoras, como pessoas que vão nos motivar para a atividade física. Se você se matricula em uma academia e acha que basta fazer isso para começar a atividade física, aí pode ter um grande engano. Porque você chega lá, muitas vezes, muitas pessoas chegam lá e se sentem deslocadas, não se sentem dentro do padrão de beleza. A atividade que vão fazer, às vezes, é muito repetitiva, exaustiva, extenuante. Então, muitas vezes, em uma academia, a pessoa não encontra uma atividade mais naturalmente motivante. A atividade, por exemplo, repetitiva, extenuante com musculação, ela não é tão facilmente motivante quanto as atividades interativas, lúdicas, de esportes de contato ou de interação com outras pessoas, que vão ser mais facilmente motivantes. E, às vezes, ir na companhia de uma pessoa pode facilitar bastante. Porque você não vai sozinho, tem a companhia de alguém, pode se distrair muitas vezes mais facilmente, pode intercalar exercícios enquanto você faz a pessoa segura para você ou espera ou segura os pesos, se for o caso. E aí vocês intercalam. E toda a questão da companhia também, para não se sentir, muitas vezes, tão desprotegido ou desprotegida quando chega num ambiente onde você não se sente dentro do padrão de aparência física das pessoas. E, por fim, a alimentação. No caso, a alimentação tem que, na medida do possível, diminuir o máximo possível a ingestão de sacarose, de açúcar, de frituras de imersão e aumentar fibras, aumentar os vegetais variados, procurar sempre ter um prato o máximo colorido possível, que é a forma mais simples de ter uma alimentação o mais saudável possível, diminuir a ingestão de sal. E aí também, muitas vezes, entra aquela questão de como aprender a se alimentar, a começar a ingerir alimentos que a gente não gosta, ou aprender a gostar. É possível aprender a gostar? É possível. E aí talvez eu faça um vídeo somente sobre isso, para poder ajudar vocês com essa questão. Vou ver se eu até anoto isso. E, por último, o quarto elemento, que é o principal, já falei no outro vídeo, talvez vocês possam ver em maiores detalhes lá, é a questão da afetividade. A afetividade humana tem relação muito grande com se sentir conectado conectado a outras pessoas, se sentir envolvido, se sentir acompanhado, sentir que a vida tem companheirismo, dedicação de outras pessoas para conosco, amor. Não somente nossa dedicação. Claro que tem muitas pessoas que se realizam muito, se dedicando muito mais do que as outras se dedicando a elas e tudo. A gente, a mãe, mães fazem isso demais e tudo. Mas é importante, de modo geral, se eu posso assim resumir, a gente sentir que estamos nos relacionando, a boa parte do nosso tempo, a maior parte do nosso tempo, com pessoas que gostam da gente, que a gente gosta delas e que elas nos fazem bem. A gente se sente bem do lado dessas pessoas, se sente acompanhada por elas, sente que a gente não está sozinho no mundo. Basicamente isso, se quiser maiores detalhes, acesse o vídeo na descrição que ele pode trazer e traz, inclusive, as referências bibliográficas, os artigos científicos que fundamentam tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê like ou dislike, comente, se inscreva no canal, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube para fazer com que tenha mais visualizações para que esse canal cresça um pouco. Obrigado e até a próxima!